Música E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje você vai aprender como é que você pode jogar o jogo Yu-Gi-Oh! do Lynx no seu PC Exatamente, o jogo que é para celular, você pode jogar no seu PC agora, nesse exato momento Como? Vamos lá, até sim, tem vantagem e desvantagem? Na minha opinião é uma vantagem, é porque, além do celular não descarregar rápido, que tem essa desvantagem A resolução é melhor, mas pode fazer gameplay também é bom E também, não tem problema de ficar muito lento o celular e, sei lá, o aplicativo acabar fechando o seu jogo no meio da partida, entendeu? Então vamos lá, pessoal, para poder você instalar Yu-Gi-Oh! do Lynx no seu PC Você vai ter que baixar um programa chamado BlueStacks E agora eu pergunto, Drac, como é que eu faço isso aí, Drac? Bom, se você já tem instalado o seu computador, você só pula essa etapa Se não, vamos lá Bem, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas mesmo assim, vamos ensinar de novo Porque tem gente que não viu o vídeo antigo Que seria o quê? Antes de você instalar um jogo de Android no celular, pessoal Você vai ter que primeiro instalar o BlueStacks, beleza? Então aqui, já vou clicar para baixar, porque demora um pouquinho para baixar, beleza? E é o seguinte, pessoal, o site eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? E lembrando, não adianta você, ah, eu quero jogar um jogo no meu PC Só que o meu PC só tem 2GB de RAM Só tem 10GB de armazenamento sobrando E, sei lá, processador e 3, entendeu? Aí complica também, né, pessoal? Porque o BlueStack é uma ferramenta meio pesada E tem que ter um computador, pelo menos, intermediário para poder utilizar ele No meu caso, tem 8GB de RAM, impressador i5 de 4ª geração E ele roda muito bom Ele não trava nem nada, beleza? Então, vamos lá Vamos pular essa parte aqui do download e vamos logo instalar Pronto, baixou aqui E como é que faz para poder instalar, pessoal? É que nem fosse um celular normal Mas mesmo assim, vamos instalar, beleza? Vou clicar em executar Esperar um pouquinho Está carregando Já está extraindo o BlueStacks Pronto, está aqui tudo normal funcionando Agora, o que é que você vai fazer, pessoal? Galera, olha só Você vai clicar bem aqui, ó Vou até dar um zoom para vocês verem Aqui, ó Vou clicar em vamos lá Isso aqui é como se fosse praticamente Quando você compra um celular Aí tem que configurar a sua conta do Google Aqui é a mesma coisa, beleza? Então, só um segundo Esse segundo está demorado Meu Deus do céu Vamos logo, bora, bora Verificando dados Está carregando Pronto E-mail Vou colocar aqui meu e-mail, obviamente Vou pular essa parte aqui Para poder você não ver meu e-mail Mas vamos lá Vou colocar aqui Após ter colocado a senha Ou melhor, o e-mail e a senha Você vai cair em concordo Pronto Aí, novamente, vai verificar os dados E, olha só Já está se sincronizando aqui Com uma conta que eu já tenho do BlueStacks No caso, se você não tem uma conta do BlueStacks Você vai criar rapidinho para você Você preenche normalmente E pronto Então, começar a usar E pronto, galera Você tem um celular Android no celular Ou, é no computador, na verdade Tem uma conta do celular no computador E você pode jogar qualquer jogo Android Através do computador E agora Está aí Pronto Após baixado e configurado o BlueStacks Agora é que nem fosse o celular, pessoal Você vai na Play Store Eu vou digitar o quê? E o Guiô do Lynx E aí, vai estar aqui já E o Guiô do Lynx E assim, pessoal É muito bom Para poder jogar pelo PC Na minha opinião É muito bom Mas vamos lá Para instalar E aí, pronto Vai demorar um pouquinho Para baixar Mas eu acho que Não precisa nem cortar Porque aqui é muito raro Na minha internet Ainda bem Graças a Deus Então, vamos lá Você vai esperar um pouquinho mais Está carregando Carregando Está instalando Tomara que não demore muito Abri Pronto E está aí Configurado Para poder você jogar Agora no seu PC O Guiô do Lynx E galera Se não me engano Aqui está na vertical Mas você pode Durante o jogo Colocar na horizontal Durante a partida Se não estiver enganado Posso estar enganado Mas enfim, pessoal Está aí Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou do vídeo Quem gostou Aqui embaixo E obviamente Para poder acompanhar mais vídeos Como este É só que inscrever-se Aí embaixo Então, vejo-se no próximo vídeo Até a próxima E Falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal DRAK Tutoriais Vejo você na próxima Até mais